Música Está sendo bastante puxado, acho que o grupo está bastante focado nos treinos, estão sendo os treinos bastante intensos e a gente espera sempre estar trabalhando forte para poder chegar mais rápido no alto nível, que as competições que a gente vai disputar necessitam. Então, quanto mais a gente trabalhar forte, os treinos serem puxados, melhor para o grupo. Música A gente espera sempre o melhor possível. O NFT é uma equipe muito grande, então sempre que o NFT entra em campo, entra em alguma competição, a gente entra com o pensamento de poder alcançar o melhor lugar possível. Então, dessa vez não vai ser diferente. Os jogadores estão todos focados e nosso objetivo é o mais rápido possível conseguir entrar na fase de grupo da Europa League. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu estou cheio de dinheiro, vamos beber. Iê, 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 iê. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu estou cheio de dinheiro, vamos beber. E aí Eu estou cheio de dinheiro, vamos beber. E aí